Bom pessoal, isso aqui é uma interpraias, numa zona, aqui está o mar, bem pertinho, e eu estou agora em cima de um cômodo, de um acostamento. Não preciso dizer nada que foi a razão, uma das razões, de ter estourado todo esse pavimento aqui nesse setor, um segmento aqui de uns 100 metros da rodovia que está muito ruim. Simplesmente porque a água não tinha escoamento no acostamento para sair para as zonas mais baixas. A areia foi se acumulando aqui na pista e com o tempo foi gerando esse acúmulo. E aqui tem um monte de problema, a base desse pavimento é em saibro, não é uma base de brinta graduada. E o saibro é um solo um pouco resiliente, ele tem muito fino, ele continua em decomposição, absorve umidade, não solta fácil. Então aqui o pavimento há horas vem com problemas de manutenção e o pessoal está fazendo a manutenção. Só que ainda assim eu tenho uns questionamentos aqui. Esse aqui é um, todos os reparos, como vocês estão vendo aqui, foram feitos com asfalto a frio. O asfalto a frio, como pode ver, está bem vivo ainda. Ele é usado o RL, a emulsão com ruptura lenta, e tem uma durabilidade muito grande. E aqui tem um outro assunto, que também é grave, é que na recomposição do pavimento, as normas de manutenção, de reparos profundos, determinam a utilização do macadame, ou rachão, que é pedra. Só que isso aqui é uma zona de areia fina, então quando tu coloca essa pedra, ela rapidamente é contaminada pela areia fina, que não te dá um bom travamento. Isso é público, isso é notório, em termos de estabilidade. Então um dos problemas é isso aqui. É muita areia fina, e eu tenho me questionado se não era para fazer o reparo somente com brita graduada, que não permite a intrusão dessa areia fina dentro do conjunto da mistura de base de brita graduada. E a minha sugestão aqui, que eu tenho indicado para o pessoal que pare de usar o macadame, porque aqui, foi feito um reparo, estão vendo aqui, e já tem uma baita de uma trilha de roda, porque o macadame está se acomodando ainda. O tráfego é importante para a consolidação do macadame. Mas esse é um indicativo que é uma solução um pouco complexa, de executar como reparo em áreas pequenas como esse aqui. Então, uma das determinações que eu estou passando é, se possível arrancar uma espessura tal, que a recomposição possa ser feita somente com base de brita gradual. E outra coisa que as normas insistem também, que onde você estoura o pavimento com cinco, é repõe cinco. Isso é uma coisa que foge da minha lógica, porque se estourou com cinco, faz com dez, para ver se não estoura. E utilizar duas camadas, é sempre um... É óbvio que não adianta botar duas camadas, se a sua estrutura de base não está consolidada e estabilizada. Mas ainda assim são soluções aqui, porque as camadas de areia, elas têm um excelente suporte como subleito, de topo de subleito. Então, ajusta-se bem direitinho a camada de base. E lembrando que nós estamos aqui com 20% dessa rodovia com danos. É bastante? É. Mas os outros 80% que têm base de cyber estão com uma condição de trafegabilidade razoável. Bastaria executar, quem sabe, um simples overlay aqui em cima de tudo isso. Mas, como são soluções um pouco caras e os recursos são bem finitos para a manutenção de qualquer rodovia, acho que em quase qualquer lugar do Brasil, vamos conviver com reparos localizados, só buscando uma solução apropriada para cada condição e não uma solução de catálogo que abrange, por exemplo, regiões de um estado inteiro que tem quatro regiões distintas de solos, como é o caso do Rio Grande do Sul, derrame basáltico, as rochas ígneas do escudo, que são granitos, as zonas de sedimentação e aqui no litoral, que também é formado pelo movimento de carregamento das areias. Então, isso aí, pessoal, eu acho que para cada lugar, um tipo de solução. Está aí aqui, estão vendo a bagunça, né? Um reparo com asfalto frio. Ele é emergencial. Aí fica uma emergencial durante anos, meses, e aí volta-se a fazer o reparo. Mas vamos lá, tocando com o jeito que a gente pode. Um grande abraço e até mais. Legenda Adriana Zanotto